operação da Polícia Civil do Maranhão, que prendeu suspeitos de furto de energia aqui na região Tocantina. Vou falar com a Valéria Cristina a respeito desse assunto. Valéria, foi um número grande de pessoas, não é? Bom dia, Mônica. Bom dia pra quem nos acompanha. Pois é, a operação da Polícia Civil que contou, inclusive, com apoio aí da perícia criminal daqui de Imperatriz. Essa operação, gente, aconteceu nos municípios de Estreito e Porto Franco e resultou na prisão de oito pessoas por furto de energia, viu? Essas informações foram todas confirmadas pela própria Polícia Civil, quem fez a operação. E aí, gente, de acordo com a polícia, os presos haviam manipulado os sistemas de medição de energia de suas unidades consumidoras. E aí a gente falou sobre empresários porque, olha só, o alvo dessa operação foram aí hotéis, supermercados, panificadoras, bares também e, claro, algumas residências. E aí foi comprovado, feito a perícia, né, exames de perícia nesses locais citados, né, nesses estabelecimentos. E aí foi constatado em alguns deles que tinha aí essa manipulação dos sistemas de medição por furto de energia e, por isso, os proprietários acabaram sendo presos, viu? Então, aí, nesse meio de oito pessoas presas, tem empresários também, de acordo com a polícia, viu? Pois é, gente. Olha, quem tem condições de ter um estabelecimento comercial, mas aí cometendo essa irregularidade que é o furto de energia. Valéria, sabia que muita gente pensa que não dá em nada cometer esse tipo de irregularidade? Mas dá sim, viu? Não é a primeira vez que a gente acompanha um tipo de operação como essa feita pela Polícia Civil. Aqui, Imperatriz, não é, Valéria? A gente já noticiou também outros casos de prisão. Exatamente. Olha só, gente. Furto de energia é crime, viu? Além da multa, que muitas vezes a concessionária acaba aplicando, né, também notificando a pessoa da residência ou do estabelecimento. Isso também é crime e a pessoa pode ser presa, como nesses casos que a gente já noticiou. Nesse caso de Porto Franco Estreito, a polícia falou até de um esquema criminoso aí pra fraudar, né, a medição de energia. Pois é, as investigações, elas não pararam, elas não terminaram, muito pelo contrário, ainda continuam e rigorosas. Então, a gente aqui no Imperatriz Online vai continuar com o espaço aberto para essas investigações da Polícia Civil do Estado do Maranhão, principalmente em cidades aqui pertinho, não é? Como Estreito e Porto Franco, que fazem parte da região Tocantina. Como eu disse anteriormente, a gente já noticiou casos assim em Açailândia, em João Lisboa, em Senador La Roque, aqui em Imperatriz também. Então, é um trabalho muito devido da Polícia Civil nesse sentido. Até porque quem acaba pagando quando um tipo de crime desse acontece são os outros consumidores, fora o risco que isso causa para toda a rede e um prejuízo que pode chegar aos outros consumidores também, que não tem nada a ver com essa ação criminosa. Vamos continuar de olho e noticiando esses casos aqui no nosso programa.